Olá, tudo bem? Estou aqui para lhe fazer um convite. Este ano, o Encontro Anual da Deon, nós vamos trabalhar com você no sábado e domingo em quatro assuntos importantes. O primeiro assunto é sobre reparo autoimune, como diagnosticar precocemente e tratar e curar doenças autoimunes. Até agora, a abordagem tem sido apenas no tratamento da sintomatologia. Segundo, nós vamos conversar sobre otimização cerebral. Cada vez mais, a quantidade de pacientes com demência vem aumentando e os pacientes desenvolvem Alzheimer e a impressão que se tem é que não pode fazer nada. Hoje, a abordagem da Universidade da Califórnia e Los Angeles mostrando que você pode reverter casos de demência por Alzheimer. Nós vamos mostrar esta abordagem. Terceiro, nós vamos falar sobre uma revisão e uma atualização da homeostágio hormonal. O que está acontecendo de novo na área de hormônios. E, finalmente, nós vamos conversar sobre diabetes, que é uma combinação de diabetes com obesidade que você vê com extrema frequência no seu consultório. Praticamente, todo dia, você vê um caso de uma pessoa obesa com diabetes. e o que é que nós podemos fazer nessa situação, certo? Convido você, espero você lá. Até lá.